O nosso especialista em redes sociais, que nos vai falar de como ser um bom gestor das redes sociais. Já casaste tu? Já. Como é que foi o teu pedido? Não foi nas redes sociais, Fer? A forma mais criativa era pedir em direto pelo Facebook. E ali lá um comentário, dizer sim, fazer um like. Já estava à espera de uma coisa desta. E depois a ver muitas partilhas. Ora, mas agora fica aqui a minha ideia de transmitir em direto o casamento para os 100 mil que viram o vídeo. Olha, também era bonito. Se calhar não tudo, mas para algumas partes. Olha, como é que estás? Muito bem, obrigado. E então, veja, o que é que nos vens ensinar hoje? Hoje é uma pergunta que fazem com frequência, tanto empresas como profissionais que querem trabalhar nesta área, que é qual é o perfil de um gestor de redes sociais. Ou seja, uma coisa é eu gerir as minhas redes sociais conforme posso e sei. Outra coisa é, do ponto de vista profissional, que competências é que eu devo ter? Então, as competências são mais daquilo que pensamos. Por vezes pensamos que o filho da Sónia da Contabilidade, ou o sobrinho do Freitas que percebe de informática, podes ver redes sociais, em muitas empresas se calhar é isso que acontece, mas na verdade existe... Gostam muito desses exemplos, portanto, de quem são mesmo? É o filho de quem e o sobrinho de quem? Eu digo Sónia e o Freitas da Contabilidade, mas podiam ser outros nomes quaisqueres, não estou a particularizar. Sou muito criativo, isso é muito criativo. Eu estou a particularizar. Porque não é só alguém que percebe umas coisas, tem que dominar várias áreas de conhecimento. A cultura organizacional, tecnicamente tem que perceber da ferramenta, tem que saber comunicar, e esse também é um grande desafio, comunicar, seja escrever bem como realmente saber comunicar, resolver uma reclamação ou outro tipo de situações, e tem que estar a par de conseguir conciliar isto tudo no meio da estratégia de redes sociais e de marketing digital. Portanto, é um super perfil, portanto, é alguém com muitas competências. Se partirmos para começar a trabalhar as redes sociais, convém-se sempre que haja uma estratégia que pense para onde é que se quer ir, como é que se quer ir, e isso é trabalho, e é preciso de alguma ciência, não é? Sim, é. Isso pode não ser o papel do gestor de redes sociais, eventualmente, vai depender da dimensão da organização, mas vai passar por ele estar a par dessa estratégia, ou ajudá-la a construir, ou eventualmente construí-la, que terá que se conhecer o histórico da empresa, os objetivos que se pretende com as redes sociais. Normalmente, uma organização tem quatro tipos de objetivos, tentando-os generalizar. O primeiro é alcance, alcance ou notoriedade, que até no Facebook é a métrica mais importante. Depois é a interação, eu quero ter alcance, mas quero ter interação, seja comentários, partilhas, etc. Visita para o website, trafo, portanto as pessoas vão ver mais informações, e depois a conversão, que normalmente é a venda, mas pode não ser uma venda, pode ser um outro tipo de ação, pode ser inscrito a uma newsletter. De acordo com estes quatro objetivos, vai ter que definir que redes sociais vamos escolher. Até existe aqui uma imagem, que penso que podem passar, que mostra as principais redes sociais. As principais, aqui no Ocidente, e de acordo com as dimensões. É claro que nós não temos de estar em todas, mas a primeira, Facebook, a rede social das massas... Eu acho que eu fico cansada só de olhar para este gráfico. E estou aqui só algumas, não estão todas. Canseira. Quais é que tu estás presente, já agora? Mas tu achas que eu vejo daqui para aí? Então, Facebook, Youtube... Não, estou no Facebook, no Youtube acho que tem um canal, mas não tem que funcionar. Estás no Instagram. Instagram? Instagram. Twitter? Não. Não. Snapchat, já sei que não. Pinterest, se calhar gostas de ver conteúdos? Olha, já abri, mas não sou... LinkedIn, tens perfil no LinkedIn? Tenho, mas já não vou lá para lá há quatro anos. E Tumblr? Não. E depois WhatsApp, utilizas? WhatsApp? WhatsApp, sim. E o WhatsApp é a minha vida. É, ok, pronto, utilizas muito. Ok, então tens uma boa presença nas redes sociais, como podes. ver. Uma organização... Por que é que este cravo está sempre aqui? Luís? Está presente em todo lado, está sempre online. Aqui, nós, de acordo com as dimensões, pode ajudar a escolher se eu quero chegar a massas. É claro que algumas são para nichos, como é o Periscope, como é o Snapchat, ou como é o Twitter. Então eu devo escolher algumas que fazem mais sentido, porque uma empresa não quer dizer que tem que estar em todas, aqui temos algumas, existem muitas mais. Vai estar naquelas que fazem sentido. Normalmente, o que vemos está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube e no Twitter. São três ou quatro redes sociais que normalmente estão presentes. Sendo que estar numa já é um desafio muito grande que requer essa proficiência. A pessoa estar preparada para estar nessas redes sociais. Depois, o profissional, o que é que tem que estar preparado? Preparado não só para produzir os conteúdos, eventualmente, ou ele ou a equipa de design que os vai produzir, e estar atento a novas formas de publicar conteúdos. E um outro pormenor também interessante é que, por vezes, utilizamos um conteúdo e propagamos em todas as redes sociais, automaticamente ou não. E a melhor prática é ajustar a mensagem a cada rede social. Primeiro porque cada rede social tem um público-alvo diferente, mas também porque cada rede social tem um formato diferente. Por exemplo, no Facebook existem formatos novos. Um deles é o Canvas, que é um tipo de formato totalmente vertical. Vemos a indústria automóvel a utilizar bastante, que é um conteúdo que aparece totalmente vertical e que tem imagem, vídeos, botões e texto. Quase como se fosse uma página de um site dentro do Facebook. É um novo formato. É um novo formato. Eu acho que nunca vi. É um formato recente. Já se vê alguns, mas não se vê muito, realmente. Um outro é a possibilidade do Facebook deixar de criar um vídeo através de fotos, até 10 fotos. Ele converte em vídeo automaticamente. Outro formato novo é o Carrossel. Já deves ter visto que são várias imagens. Carregamos o botãozinho e vemos mais imagens. Provavelmente. Já deves ter visto. É um quadradinho? Não. E depois tem mais outro quadradinho e carrega-se uma setinha e anda para o lado. Vê-se em anúncios, mas também se insere em anúncios. E também no Instagram. Também tem. Mas este, lá está, é um formato novo. Portanto, é normal também que esteja estranhado. Estou-me a sentir completamente de 1994. Ok. Agora. Ok. Foi uma boa época. Grande altura. Exatamente. Grande altura. Grande ano. E também existe o Carrossel em vídeo que permite ter esses quadrados de conteúdos para alimentar. Ai, não faz. Eu vou pesquisar. Há muito, muito tipo de conteúdo. E lá está. O gestor de redes sociais pode utilizar estes novos formatos de conteúdos, como a Foto 360, que nós já fizemos aqui. Também é um formato muito interessante. Essa é uma mentira. Essa é um grande formato. É um formato muito interessante. Não quer dizer que tenha que ser tudo a 360, mas há alguns conteúdos, foto e vídeo, vai criar impacto. E sempre que eu publico, realmente tem um grande impacto, pelo fator novidade e por ser uma forma diferente de vermos conteúdos. Depois, um outro aspecto importante é medir o retorno do investimento. Ou seja, eu vou publicar conteúdos, vou fazer anúncios, que também é interessante fazer publicidade eficiente. E existem várias formas de fazer. O Facebook também tem inúmeros tipos de anúncios recentes, diferentes dos habituais. E depois medir o retorno do investimento. Ou seja, ninguém se importa de investir mil euros por mês se tiver um retorno líquido e um investimento de dois mil. Então vai ter que definir as métricas e como é que as vai medir. E portanto, isso é fundamental para que se consiga gerir isso. E agora as pessoas vêm cá buscar-te e levam-me todas para casa durante uns tempos? Ou para a empresa? Como se pode ver. É muito fácil ver redes sociais. Carregamos um botão e está feito. Não é preciso fazer mais nada. Olha, Vasco, muito obrigada. Podem encontrar mais detalhes sobre o Vasco, o trabalho que ele desenvolve em www.vascomarques.com. Muito obrigada. Obrigado. Vemos para a semana. Para a semana vamos ver em formato de vídeo. Ah, não estás cá. É feriado para a semana. Para a semana um tema muito interessante, que é uma novidade do Facebook, de como criar uma loja no Facebook, que está disponível em algumas páginas, em que se pode vender diretamente no Facebook sem que consideres. Mas é legal? Claro que sim. Desde que tenha atividade constituída legalmente, pode vender no Facebook, nas páginas. Diz isso aqui, Luís. Estás aqui ao nosso lado. Diz aqui, para nós. Ah, o que ele acabou de dizer. Olá, Vasco. O que eu estou a dizer é que essa aplicação é uma loja. é ótima, para nós vendermos rubriqueiros no Facebook. Excelente ideia. Excelente ideia. Então, rubriqueiros é como nós chamamos, que é o nome lindo, há as pessoas que vêm cá fazer rubricas. E para o próximo, o Max, é um rubriqueiro. É um nome muito giro. Também vai estar à venda. Está à venda? O Max também vai estar à venda. Mas quem é que tem os preços mais caros e mais morados? Tens tu que defines? Somos nós. Reunião de equipe. Mais uma reunião de equipe. Ainda bem que somos amigos. Grande estilo, Luís. Aqui, muito bem. Tenho para mim que a Mónica vai ser das que vai valer mais. Ah, acho que sim. Muito bem visto. Acho que sim. Porque alimenta muitas bocas à terça-feira. Exatamente. Exatamente. Bem visto. Bem, muito obrigada, Vasco, por me seguir em frente, Luís. Adorei esta tua participação no programa. Estás impecável. Adorei esta tua participação no programa.